A CIDADE NO BRASIL 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 Estou. Pelo menos estou seca. As asas da babá estão ensopadas. Ela não consegue voar. Então ela está presa naquela ilhazinha. Babá Plum, está pronta para ser resgatada? Não. Vou esperar minhas asas secarem e assim poderei voar. Acho que o pássaro está procurando minhocas. Espero que a dona passarinha não me confunda com uma minhoca. A babá Plum está no ninho do pássaro. Eu vou ficar bem, contanto que os ovos não se abram. Oh, céus. Os passarinhos parecem famintos. Essa não. Minhas asas ainda estão molhadas. Babá Plum! Não é agradável, mas é apenas lama. Eu acho que a areia é movediça. A babá Plum está afundando. Olhem ali. Ah, bem. Agora estou pronta para ser resgatada. Maravilha! Vamos estudar, sapos? Não tem nenhum sapo aqui. Nenhum sapo. Puxa, que frustrante. Podemos ir para casa agora? Isso não é problema. Vou transformar um de nós em sapo. Alguém se candidata, por favor? Vamos lá. Quem quer ser um sapo? Minha nossa, mas que bando de medrosos. Vou ter que fazer eu mesma. Zig-zag-zapo, me transforma em sapo. Um sapo comum. Vejam como ele é pegajoso. Ah! E como ele é fedido. Ah! Que barulho perfeito! E que barulho engraçado ele faz. Bem, isto encerra a aula de ciências de hoje de forma muito satisfatória. Baba Plum, pode voltar ao normal agora. Eu acho que a Baba Plum não pode voltar ao normal de novo. Ela não consegue pegar a varinha. Ah, que pena. Bom, como deveria de casa... Mas e a Baba Plum? Não podemos deixá-la como um sapo? Não podemos? Ah, suponho que não. Que fada quer transformá-la de volta? Eu, eu, eu! Pois bem. Holly, faça seu melhor. Ah, ah, não sei ao certo o que feitiço usar. Aposto que a Baba Plum ia querer que você tentasse de qualquer forma. Certo. Eu vou tentar esse. Abra a cadabra... Ah, de sapo pra fada! Ah, funcionou! Ah, obrigada, Holly. Ops! Desculpe, Baba Plum. Você fez muito bem, Holly. Mas balançou sua varinha forte demais. Abra a cadabra... De sapo para fadas. De sapo para fadas.